Universidades do Pará ofertam 1.360 vagas e lança a edital. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, publicou o edital para o ingresso nas vagas dos cursos de graduação da instituição por meio de Sistema de Seleção Unificada, SISU, destinado aos candidatos inscritos no SISU 2024, com base nos resultados obtidos pelos estudantes do Exame Nacional de Ensino Médio Enem, referente ao ano de 2023. Ao todo serão ofertadas 1.360 vagas distribuídas nas formas do Campus de Marabá, 900, Campus de Rondon do Pará, 120, Campus de São Félix do Xingu, 90, Campus de Santana do Araguaia, 100 e Campus de Xinguara, 150. Os candidatos devem ficar atentos ao escolher o curso que irá concorrer, o turno no qual o curso será ofertado, o número de vagas de ampla concorrência e a reserva por meio de cotas, os pesos e as notas mínimas estabelecidas pelos respectivos cursos da Unifespa para cada uma das provas do Enem, para cada curso e turno, e a documentação básica para a realização da habilitação dos candidatos selecionados, inclusive aquela comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pelas portarias normativas. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, usa a nota do Enem para selecionar os estudantes para vagas em universidades públicas. Os candidatos devem usar as notas da edição de 2023 no exame. Para isso, o candidato não poderá ter zerado na redação e nem ter participado da edição como treineiro. Confira abaixo o cadendário previsto. Inscrições de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Resultados da chamada regular, 5 de fevereiro. Matrícula dos aprovados na chamada regular, 5 a 19 de fevereiro. Manifestação de interesse em participar da lista de espera, 21 a 23 de fevereiro de 2024. Resultado da lista de espera a partir do dia 25 de fevereiro. O cronograma com todas as etapas da seleção será divulgado neste endereço eletrônico. Legenda Adriana Zanotto